Assine a revista Padaria 2000 e domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design. Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença! Olá pessoal, sou Carlinhos Cardoso, estou em receitas e dicas, ensinar vocês a fazer uma massa de bolo bem versátil. Vamos tirar bastante bolo diferente com uma massa só. Para iniciar o batimento do bolo, a gente vai iniciar com açúcar e a manteiga, eu vou bater até formar um creme e depois a gente vai adicionar o restante dos ingredientes. A manteiga sempre gelada, tá pessoal? Na velocidade 2, a gente vai deixar bater até formar um creme. Depois do creme pronto, pessoal, eu vou adicionar a metade dos ovos e toda a farinha e depois a gente coloca o restante dos ovos. Agora que misturou tudo, eu vou adicionar o fermento. Ó pessoal, chegou no ponto da massa, vou tirar um pouco dela para a gente misturar o cacau. Ó, tirei um pouco da massa para adicionar o cacau. Vamos adicionar aqui ó, como essa massa aqui a gente vai tirar 3 tipos de bolo diferentes, eu vou fazer essa massa aqui de chocolate para a gente fazer um bolo que é chamado de bolo mármore. Vou misturar aqui o cacau bem. Eu vou preparar um caramelo, tá? Um caramelo rápido. E do lado você deixou uma panela fervendo com água. Vou dar uma dica para vocês, para você chegar na cor que você quer do caramelo, quando chegar na cor que você quer, você adiciona água. Ou se você quiser mais clarinho, você adiciona água onde estiver aqui ó, mais clarinho. Ou se você quiser mais escuro, deixa escurecer. A gente adiciona água, nunca água fria tá? Sempre água quente, que vai dar um choque térmico, senão vai, pode queimar você se você jogar uma água fria aqui. Ó, meu caramelo tá pronto. Na cor que eu quero, ó, a cor ideal. Aqui ó, com o pudim, que a gente vai preparar agora. Agora pessoal, vou preparar uma massa de pudim. Eu vou juntar o leite, o leite condensado e a gema. Uma dica, eu gosto de separar a gema do ovo assim, eu quebro tudo junto e depois eu tiro a gema da clara. Eu vou peneirar a gema aqui. É uma dica, a gente sempre peneira a gema para fazer o pudim, para não ficar o pudim com cheiro de ovo. Agora é só misturar tudo com o fuê, ó, e tá pronta a massa de pudim. Pessoal, agora eu vou ensinar vocês a preparar uma massa de quidim rápido e prático. A gente vai misturar o coco com açúcar, depois a gente mistura o restante dos ingredientes aos poucos. Adicionar a manteiga derretida, tá? Vou adicionar a gema, sempre peneirando ela, ó. Agora vamos misturar tudo. Com a massa só que a gente preparou, a gente vai tirar um bolo pudim, um bolo quidim e um bolo mármore. No bolo mármore a gente vai utilizar essa forma, você pode utilizar menor ou maior, mas geralmente a gente usa a forma de pão de forma para fazer o bolo mármore. E para o bolo quidim, bolo pudim, você pode usar uma forma redonda, tá? A massa tradicional para bolo quidim e bolo pudim, para a gente iniciar a montagem. Vamos iniciar. Ó, as formas já estão untadas, ó. Ó, para iniciar, o caramelo que a gente preparou, ó, tá vendo? Para o caramelo ficar perfeito no pudim, a gente coloca aqui em cima do cone aqui, ó. A massa que vai espalhar por cima do caramelo. Sempre adicionar um pouco de açúcar no fundo. Antes de pôr a massa do quidim, vamos adicionar a massa do quidim. Adicionar a quantidade boa para ficar aquele quidim alto e bonito. A gente adiciona a massa, né, a massa leve, ó. A gente espalha aqui, ó, com a mão. Um pouquinho aqui, ó, espalhando. Põe a massa num bolo pudim aqui, ó. Num pudim aqui, ó. Adicionando aqui a massa. Espalha delicadamente, ó. Agora vamos preparar o bolo mármore aqui, ó. Quando já está untada, tá? Você pode untar com manteiga ou com óleo. E a massa de chocolate que a gente separou, deixou reservada. Vamos adicionar ela aqui, ó, no meio. A gente põe no meio para marmorizar. Agora a gente vai levar ao forno. Temperatura 160 graus, aproximadamente 45 minutos. Não esquecendo que o pudim quidim em banho-maria. Olá, pessoal. Enquanto o nosso bolo está assando, olha, aqui acabou de sair. Receitas de ouro, volume 3, com 200 receitas. Incluso as 30 melhores receitas do campeonato Grand Chef 2014. A minha já está aqui, ó. A receita campeã na categoria panificação. Para adquirir o seu, acesse padaria2000.com.br. Eu já tenho o meu. Agora, pessoal, depois de assado, para finalizar, a gente vai virar o bolo pudim, o bolo quidim. Vocês dão uma olhada. E vamos decorar o bolo mármore. Eu derreti chocolate meio amargo. E derreti chocolate branco. Está pronto. Agora vamos adicionar aqui, ó, em cima. Nossa, ele dá uma espátula, ó. Espalhar bem aqui, ó. Agora eu vou riscar com o chocolate branco, ó. Agora é para eu riscar. Eu vou utilizar um palito para a gente fazer a decoração dele aqui, ó. Puxar aqui, ó, para um lado só. Puxou para um lado, agora vamos puxar para o outro lado. Olha como fica bonito. Agora vamos deixar esfriar para a gente cortar o mármore. Ó, pessoal, finalizamos a receita do bolo versátil. Tiramos o bolo mármore, bolo pudim, bolo quidim. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Compartilhe o vídeo, né? Dê um joinha lá para a gente. E até a próxima em Receitas e Dicas.